Oi rapaziada bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente trouxe para vocês aí a moto nova no canal para quem acompanha o Instagram tá sabendo aí da moto nova para quem não acompanha o nosso Instagram rapaziada tá aqui embaixo o link vocês entra lá e acesse nosso Instagram aí você vai ficar sabendo de todas as novidades que acontece no canal então vamos conhecer aí a moto nova então rapaziada ó para quem já viu aí a nossa moto nova é uma CB1000 rapaziada aí ó CB1000 top ano 2015 18 mil quilômetros rodado a moto é zero e por que a gente pegar uma CB1000 rapaziada a gente pegou a CB1000 porque foi uma oportunidade que apareceu no momento aí então a gente não deixou essa oportunidade passar então é eu tava vendo tava já vendo moto assim de mil cilindrada naked né para pegar então tava vendo várias motos mas o que apareceu no momento aqui que a gente teve a oportunidade de abraçar aqui foi essa CB1000 aqui rapaziada ó a moto toda original ó não tem nada mexido na moto aqui ainda a gente veio todo originalzinha para a gente mexer o que a gente quiser a única coisa que ela veio aqui foi o eliminador aqui rapaziada o eliminador aqui da 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 placa tá vendo ó o eliminador da placa que veio ela vem com esse pneu aqui só que eu não gostei muito esse pneu acho que eu vou trocar esse pneu aqui rapaziada não não curti o pneu o pneu da frente que também é vai ter que trocar logo 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 vai ter que trocar o pneu da frente a moto já veio com a lâmpada de led também né então é isso aí rapaziada essa daqui é a moto nova do canal e dá para a gente fazer vários conteúdo com ela aí é então quero que vocês deixe aqui nos comentários o que vocês quer que a gente mexe na cb1000 qual que é o primeiro passo fazer o que colocar um escapamento a moto original pintar as rodas e colocar um turbo então é deixe nos comentários o que vocês quer que a gente mexe que a gente modifica aí na cb1000 do canal rapaziada então primeiramente tem que agradecer a deus e agradecer todos os inscritos do canal aí por a gente ter conquistado essa cb1000 aqui então a gente vai ligar aqui para vocês verem aqui como que está a moto zero para filéu o rapaziada está com 18 mil rodado ó 18 mil rodado a moto é zero ó liga na partida ó ó ea o seu mentinho original então o barulhinho é xoxo né não tem não tem muito barulho aí ó passou uma ali com o barulhão invocado hein a rapaziada nem dá para perceber que a moto tá ligada ela tão silenciosa que é ó o grava aqui pra mim a rapaziada não faz barulho meu não faz barulho meu isso é muito original então é ó é silencioso demais nessa parece parece para receber 300 girando não É, rapaziada, é um bagulho de ir, hein, ó Mas Eu peguei a moto assim, eu vou andar um zinho com ela ainda Silenciosa Depois a gente vê um snap pra gente colocar, rapaziada, ó Eu não gosto de moto com limitador, não O bagulho aqui é tirar o corte E deixar sem corte, pra ver o que dá, ó Vamos ver como tá corta aqui, ó Corta com 11,5 e quase chegando 12 O bagulho tem que gerar uns 13 Aí vai ser moto de verdade Então, rapaziada, a moto tá crua A moto tá original, dá pra gente fazer remate Dá pra gente colocar escapamento Tem turbo Turbo, talvez, aí Se a gente der uma louca aqui, eu põe o turbo Agora vamos dar uma voltinha aqui na moto pra vocês verem Sei que não é novidade, né, o CB1000 É o bagulho original aqui, mas Deixem nos comentários qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer nessa moto E é a primeira vez que eu ando de CB1000 Eu nunca andei de CB1000 Eu acho que a gente vai olhar Muito gostei Vamos lá. Tá doido? Você é louco? O bagulho é muito brabo demais, homem. O bagulho trepou ali, rapaz. Do céu. Rapaziada. Mano, o bagulho é de verdade. O bagulho é igualzinho a SB300. O bagulho trepou ali. Mano, agora foi pro saco. Igual a SB300. Ó. Você sabia? Você sabia que lá no Japão eu descobri que foi o Ara Ra que falou. Que lá no Japão, pra você ter uma moto dessa, você tem que aguentar o peso dela. Tipo assim, ah, mas como aguentar o peso? Desse jeito que eu. Então eu poderia andar com uma moto dessa no Japão. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que funciona no Japão. Você tá tremendo? Muito brabo demais. Vem que não tá muito longe, não vai sair a minha voz aí, ó. É se você pegar uma moto dessa, pra você andar com ela no Japão, você tem que aguentar o peso dela. Vem que aguentar o peso dela. Vai fazer isso, ó. Você deixaram no chão, ó. Encostou. E levantaram do chão. Então, eu tô aprovado, eu posso andar, eu posso ter uma CB1000 no Japão. Alguém disse isso, consegue levantar a CB1000? Não quero nem de se. Você consegue? Então vamos ver se o Cauê pode ter uma CB1000, vai. Ao teste de quem pode ter uma CB1000 no Japão, vai. Eita. Sim. Isso. Olha, levanta. Cauê pode ter uma CB1000 no Japão. Tá doido. Bora cá, bora cá. Não, meu irmão, já falou. Você pode ter uma CB1000. Não, meu irmão, já falou. Mostra lá. Para cá, que você é no Japão. Deixa eu ir. Fala aí, cara, que é o moé. Eu vi a carteira de um colega meu lá, aí tava que ele podia dirigir só até 250 cilindrados. Não, 400, até 400 cilindrados. Porque o teste que eu fiz foi na moto de 400 cilindrados e tinha esse teste aí pra fazer. Os japoneses lá só pode 250, né, qualquer um, é só 250. 250 é a primeira. É a primeira. É pra cá pra 400 cilindrados. Aí tem que fazer os testes pra todas as motos mesmo. Aí um dos testes é isso aí, você tem que levantar a moto. Eu gosto de ser bravo. Da hora aqui no Brasil não tem essa não. No Brasil é um café bem médio a altura de 15 anos. Não, o cara tirou a mão da qualquer moto. Já anda qualquer moto, é qualquer militação. Aí não, você pode começar a mão de carro. O Vigi não pode andar de CB1000, eu acho que ele não pede a moto. Ah, galera, e outra novidade lá, tem carta pra carro manual e carta pra carro automático. Se você tira do carro automático, você não pode dirigir carro manual. E tem a do que em carta mesmo. Ó, o que aconteceu aí? O punho velho, o punho velho. O punho velho, ó. Você é louco, eu nem entendi falando de vocês. Pera, eu tô no vídeo lá. A gente fez o teste pra ver se a gente pode ir lá pro Japão, se não vai queirar pro Japão. Aquele ali dá, aquela vai queirar, aquele ali dá, olha. Faz um rio, um raso aí que vai pro Japão. É, então a gente tá... Mostra a mão, mostra a mão. Ó a tremedeira da Vigi. Eu dou uma saída, eu vou gravar um vídeo. Dá uma puxada aí com o bobo e... Oh, 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 oh. Falei, guia no niz, ele corre. É, rapaziada. Ah, desceu. Então... Só troca esse pneu de... É, tirar esse pneu que eu falei aqui, ó. Pneu feio da Vigi que veio, mano. Não, foi esse pneu de... Não, mas já comprei o pneu já, comprei já. Os dois pneus dianteiros e tem que fazer o freio, mano. Tá tudo ruim esse freio. Ó, mas é o pneu original de ela, viu? Não, ela vai dar um tranco. É, nossa, foi trocado já. Não, esse aqui é o modelo original desse pneu. Ela tá com 18 mil rodadas, né? Acho que o cara colocou, então... Quanto é de parte? O modelo 190? O dela 190, o que tá aqui é 180 colocado. Aqui é 180, 55. O dela 190, 50. 50? 50, é. Mais baixo, entendeu? E mais largo. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Esse é o vídeo... Ó o Fiô, filho de raparinha. Manda um salve pra você no carro. Manda um salve. Então dá um minuto, deixa eu dar um salve. Ah, miserável da festa. Vou mandar pro seu jão da retífica. Seu jão da retífica? Pai do ricão. Só afim pro seu tio. Ah, pro meu tio trouxa lá. Ó, rapaziada, é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau, obrigado. Tchau, tchau.